Campeão, para de ver, 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 campeão, para de É, meus amigos, informações aí quentíssimas para vocês neste final de semana. E é o seguinte, meus irmãos, vamos falar aqui sobre o clima quente aí nos bastidores do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente teve um informativo hoje que duas equipes podem perder pontos aí nessa reta final da Série B. Tapetão, virada de mesa, todo ano é a mesma coisa. E jogador do Vasco aí que pode ser punido de dois a seis jogos aí. Jogador importante. Então a Cobra vai fumar lá no STJD nesta semana. Vamos falar também sobre as categorias de base. Hoje o Sub-15 foi a campo, o Sub-17 também. A gente vai explicar como que foi. 32ª rodada. Hoje o Jorginho pegou os atletas do Vasco da Gama. Final de semana para poder trabalhar firme e forte, já visando o jogo da próxima quinta-feira diante aí da equipe do Londrina, às 21h30 em São Januário. A gente vai falar muito aí sobre essa situação de reforços aí. Muitas pessoas me perguntando. Situação de novo treinador. E a situação também do Júlio Brandt aí. Júlio Brandt deu uma desculpinha, né? Cagou fora do penico e deu uma desculpinha. Então a gente tem muitas coisas para poder tratar. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e vamos que vamos. Em determinados momentos eu vou olhar para cima, tá? Para eu poder seguir a pauta aqui bonitinho. Bom, vamos começar aqui pela base do Vasco da Gama. Hoje o nosso Sub-15 foi a campo. Vencemos aí o Resende por 4 a 0. O Vasco obteve outro êxito. O Sub-17 venceu aí pelo estadual a equipe do Resende 2 a 0. Então parabéns ao nosso Sub-15 e ao nosso Sub-17. E olha, em breve a gente vai ter jogadores aí dessa nova safra vascaína debutando aí nos gramados representando o profissional. 31ª rodada, olha, não é falta de esforço, né? O Jorginho quer esquecer o que aconteceu no último jogo contra o Cruzeiro e agora o foco é a 32ª rodada. E por que que não é falta de esforço? Hoje o Jorginho pegou os atletas do Vasco da Gama aí. Um dia que geralmente é dado folga para o atleta. Segundo final de semana consecutiva que o Vasco trabalha, o Jorginho incansavelmente treinou ali o posicionamento defensivo, os zagueiros do Vasco ali no aspecto da bola parada ali, o Jorginho parando o treinamento em vários momentos ali para poder orientar o setor defensivo. E lá no ataque, o Jorginho inclinou muitas finalizações. Não está descartada aí mudanças na equipe do Vasco da Gama para a próxima partida. Sobre a situação de reforços aí e treinador, tá? Meus amigos, galera me perguntando aí sobre situação de Pedro Raul e também de Luan no Vasco. Se é conversa fiada, o Vasco não tem negociações em aberto com ninguém. Assim como a situação de treinador, né? Então, isso tudo só acapalha aí o ambiente no Vasco da Gama. Não tem conversações em aberto. Hoje o pensamento é subir para a Série A e a partir do dia 5 de novembro, quando acaba o Campeonato Brasileiro da Série B, aí a 777 Parts vai sentar aí com os diretores aí do Vasco da Gama para verificar a situação de reforços, mudança aí no treinador para fazer a tal faxina que o pessoal fala aí. Sobre a situação do Júlio Brant, né? Hoje o Júlio Brant deu uma declaração muito escrota, vamos dizer assim, desculpa a palavra, mas foi muito ruim. Ele que foi o principal mentor, ou um dos principais mentores dessa SAF aí, o Júlio Brant veio a público para poder dizer aí que ele não implantaria a SAF agora no Vasco da Gama, né? Segundo pessoas aí ligadas, sempre Vasco, nos grupos de WhatsApp, está se dizendo aí que nós tiramos a fala do Júlio Brant do contexto. Ah, rapaz, assume as coisas que tu fala, larga de ser camaleão, larga de ser camaleão, assuma as coisas que você fala, seja homem, respeite os torcedores do Vasco. Você foi a favor da situação da SAF, depois que tu vendeu, que, pô, não deve ter recebido vantagem nenhuma aí, nem agora está dizendo que é contra, né? Que não faria isso neste momento. É que a verdade, as pessoas estão vendo aí, que isso é a maior furada. Bom, situação no STJD, que é o principal assunto aqui do nosso vídeo, tá? Olha, jogador do Vasco da Gama importantíssimo pode pegar aí um gancho de 2 a 6 jogos. Se trata aí do Nenê. Quarta-feira tem um julgamento aí do Nenê ainda referente àquele jogo contra a Chapecoense, tá? O Nenê foi enquadrado por ter xingado o árbitro aí da partida, de 2 a 6 jogos. Caso o Nenê seja condenado, o Vasco pode ingressar com um efeito suspensivo. Agora vem os assuntos mais polêmicos aí. Bom, hoje a gente tomou conhecimento que duas equipes, tá, podem perder pontos. Isso mesmo. Posição, punição severa no STJD, virada de mesa aí, e eu acho isso ridículo, gente. Vamos colocar aqui na tela aqui para que vocês tenham conhecimento dos fatos aqui. Bom, primeiro clube que a gente vai citar aqui, ó. STJD faz denúncia e time de Série B pode perder pontos. Entenda, tá? Esse time é o CRB, tá? A torcida do CRB teria xingado esta árbitra aí, num jogo contra a equipe do Criciúma, a chamando de rapariga, né? E o CRB foi enquadrado aí no artigo 258 e vai ter que responder por essa situação. CRB poderia perder até nove pontos. CRB que ainda tem chances mínimas, mínimas, mas tem matematicamente de subir, perfeito? Então, inclusive, por objetos também arremessados dentro de campo. E aí, uma coisa que envolve o G4, tá? A procuradoria do STJD vai recorrer à decisão lá no jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, que deu uma confusão lá na arena e o Grêmio pode perder pontos aí. Olha que situação. O Grêmio pode perder pontos. Inclusive, o Grêmio prepara a sua defesa, tá? Pro quesito mando de campo e pro quesito também perda aí de pontos. A gente vai colocar pra vocês aqui também, tá? Num primeiro momento, o STJD tinha punido aí o Grêmio apenas aí com três jogos fora da arena, certo? O procurador recorreu, tá pedindo aí perda de pontos também do Grêmio, assim como o Grêmio também ingressa aí com efeito suspensivo, tá? É... contra a punição do STJD, tá? Então, a gente coloca aí na tela aí pra vocês. É, meus amigos, pessoal, não cumpre aí as coisas aí, né? Deixa pra última hora, agora pode parar no Tribunal de Justiça Desportiva. Toda essa situação aí, então, semana aí que vai ser, ó, promete. Então, tamo junto aí, que o Vasco arrume um advogado maneiro aí pro Nenê não passar aí por uma situação aí que o Nenê não pode desfalcar o Vasco de jeito nenhum, tá? Lembrando que todos os recursos aí caberá, caso quem seja condenado, junto ao pleno do STJD. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade ela prevalecerá. Valeu. Tchau.